Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai colocar a prateleira, arrumar e vamos na... aonde, irmão? Na Leroy. Na Leroy, Leroy. Leroy Merlin. Leroy Merlin, mas em algum lugar, atacando um tubarão, vocês vão ver tudo isso. Eu não vou aparecer que a Marília tá mamando. Isso aí. Gente, isso aqui é uma porta que tem um espelho. Porta de... Armário. Armário. Aí a Sueli acha que a borda desse vidro é... E perdão, pelo menos na última... quando eu vi, de uma... de uma influenciadora era. Vamos deitar ele, que é melhor. Assim com o vidro pra baixo? A gente tem que tirar... Esse troço aqui. Eu acho que tem uma faca aí nesse armário aí do banheiro. Então, gente, a Sueli acertou aqui a boadinha aqui, ó. É boleada. Não, porque não é tão... Boleado, né? É, não é tão coisadinho certinho, não. Ah, eu vou colocar tanto aquela... A gente podia botar mais florzinha em volta, assim, sei lá. Aquela parte... A parte que tá mais grosseira, eu vou colocar pra cima. Eu tô colocando a fita 3M. Vai colocar ela nessa parede aqui, em frente ao banheiro. Porque o outro quarto, gente, tá cheio de coisa. Tem essa porta de espelho, tem outro espelho. Não é tão coisadinho, né? Não precisa de coisa. Aí, vamos colocar aqui. Que foi lá que eu achei dela 3M. É, vai ficar bonito. As coisinhas da Maria Alice ainda tá aqui. É, a gente já arrumou o que dá melhor. Eu acho que tem que colocar muito, hein, pra aguentar esse peso. Ô, você sabia que ia ser assim, ou dois? Boa da mão. É? Ah, é verdade. Eu lembro que a gente montou, foi assim mesmo. Foi. Verdade, verdadeira. Então, vocês vão ver tudo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau. Olha, gente. Como é que tá ficando? Muito bonitinho. Tô amando. E aí, ó. Vocês estão vendo que essa prateleira era de um casal vizinhos nossos. E aí, a gente discutiu com eles. Cortaram. Tá vendo a prateleira? E aí, eles ficaram com uma e deram uma pra gente. E aí, a gente colocou aqui. E aí, a gente colocou aqui. Ficou mais bonito do que eu imaginava. E aí, ó. Como vocês podem ver, aqui tem um detalhe, né. E aqui não tem. Aqui tá cru. Só que eles já... Não sei se já compraram o acabamento daqui. E eles vendem. Quando vendem, vendem muito... Um rolo muito grande. Aí, eles vão dar pra gente um pedacinho pra gente poder colocar aqui também. Mas eu gostei muito. E aí, o que eu vou fazer? Vou limpar o vidro. Vou decorar aqui em cima. Nada muito pesado. Que também não é a nossa intenção. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai centralizar essa televisão. A televisão, ela vai vir mais pra cá. E vai tampar isso daqui, ó. Tá vendo? Porque agora, ó. A televisão que tá meio esquisita ali no meio. Que não tá no meio, tá vendo? Então, a gente vai jogar ela mais pra lá. Então, vou colocar aqui a plantinha. E fazer a decoração bruntinha. Música E fazer a decoração bruntinha. E fazer a decoração bruntinha. Por enquanto, gente, vou deixar assim, tá? Mas só por enquanto que a gente não tem nenhuma decoração. Vou juntar um pouco mais esses quadrinhos aqui. Mas só enquanto a gente não tem decoração ainda, tá? É, fixa. É, a gente precisa comprar mais alguns objetos de decoração. Por exemplo, as coisas do aniversário da Maria Alice, né? Não vão ficar aqui. Só coloquei pra desocupar um pouco, né? Da mesinha de cabeceira. É, mas tá assim por enquanto. Gostei bastante do resultado já. Tá muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. E aí, agora eu vou dar uma almoçada, gente. Vou almoçar um pouquinho. E depois eu volto. Arrumando melhor aqui. Arrumando a cama. Arrumando o quarto todinho. Porque eu tô morrendo de fome. Limpar esse espelho. E aí, agora eu vou dar uma almoçada. E aí, agora eu vou dar uma almoçada. E aí, agora eu vou dar uma almoçada. Se inscreva no canal. 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 Mas vai ficar lindo, gente. Só esperando a cabeceira chegar. Olha que bonitinho, ó. Fiz essa combinaçãozinha aqui, bem improvisada. Aqui fica alguns perfumes meus, né? E ó, assim tá o nosso quartinho. Gostei bastante. Foi tipo um negócio bem simples. Mas como eu falei pra vocês, a gente ainda vai colocar outras decorações aqui. A gente pegou tudo bem improvisado mesmo. Vamos mudar um pouco essa televisão pra cá. E esperar chegar também a cabeceira nova, tá? Gente, eu amei demais. O pouquinho que a gente fez aqui, eu já amei muito. E eu vou colocar, gente, mais uma, tá? Mais uma luz aqui. Que tem uma. E vamos colocar mais uma aqui. Aí vai ficar bem aqui em cima. Olha que lindo, gente. Pra tirar fotinho. Eu amei. Gente, eu nem vou iniciar esse vídeo porque eu não sei onde eu parei, tá? Então não vou falar olá, meus amores. Porque eu não sei mesmo onde eu parei. Mas eu sei que a gente já fez a prateleira aqui de cima. Já colocamos o espelho. E, gente, vamos ir no Atacadão Tubarão, né? Ver se a gente compra uma fruteira. Ver as modas de casa. E eu tô aqui arrumadinha. Só falta passar alguma coisa na boca. Ó, eu tô com água termal ainda no rosto. E eu gosto de passar, né, depois da maquiagem pra não ficar aquele ar de craquelado, tá? Vou fechar aqui a porta do banheiro. Só pra vocês não se distraírem. Vou mostrar pra vocês o meu look bem empresarial. Tô num look bem... Hum! Só falta eu colocar um tênis. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, meu lookinho. Eu queria estar usando uma blusa clara por dentro. Mas combina com relógio, com cinto. Também tem um cinto clarinho assim, mas vai assim mesmo. Aí, ó, no pé eu só vou colocar um tênis pretinho. Tá vendo? E essa roupa é da Shein. Compro bastante roupa na Shein, gente. Bastante roupa na Shein. Só senti falta de um bolso, olha. Se ficar com vontade de colocar a mão no bolso. Mas, ó, meu lookinho. Já vou descer meu óculos. E... Pra eu poder ir pro atacadão tubarão. Aí vai eu, minha mãe, o Guimarãe Alice. E é isso, gente. Estou pronta. Ah, gente. Aqui ficam alguns perfuminhos meus. E eu vou usar esse aqui, olha. My Way. Gente, ele é cheirosíssimo. Eu gosto de usar ele cedo, sabe? Tipo... De tarde... De manhã... Ele é um cheirinho muito gostoso. E, gente, meus perfumes ficam assim, ó. Sem tampa... Não sei onde tá a tampa por quê. Maria Alice vem aqui e, gente, faz uma bagunça. Uma bagunça. Eu tenho que montar minha penteadeira, né? Não. Chegamos aqui, ó. No tubarão atacadão. Eu sempre falo o contrário. Eu falo atacadão tubarão. Mas é tubarão atacadão. Minha mãe tá aqui, ó. E o Hugo tá ali com a Maria Alice. Que a gente esqueceu de colocar um sapatinho nela. Porque ela tava em casa brincando. Aí a gente esqueceu. Aí vamos vim. Olha aí, amor. O que que tem aí, ó. É, amor? Ah, meu Deus. Amor. Aí, ó. O que que tem aí? Mas a gente não joga assim, né, amor? A gente... A gente só joga na... Nossa. BR Machine. A gente só joga na BR Machine. Que a gente sabe que não rouba. Essa a gente não sabe se rouba. Então a gente nem joga. Bora. Maria Alice querendo, né? É. Ó. A gente gosta de madeira, né? Aí pegamos essa bandeja aqui, olha. R$59,95. A gente ia levar essa daqui de R$49,95. Tá vendo? Tipo o mármore por dentro. Mas a gente achou pequeno. Porque a gente sempre coloca açúcar. É... Cafeteira mesmo. Com café e tudo mais. Aí nem colocamos. Olha lá a faca e garfo. Acho que eu vou levar. Assim, ó. Mas é uma coisinha feinha, né? Não é tão fiel assim. Tá vendo? Mas... Pelo valor, acho que vale a pena, né? Mas acho que não tem garfo. Não tem garfo. Só a colher. Ó. Olha os bolzinhos. Que bonitinho. Olha, amor. Eu falei. Tem mais cestinha, olha, amor. Só que é pequenininha. Tá vendo, amor? Dá pra colocar pão. É, essa aqui a gente tem. Essa aqui é grande. Eu acho que é muito caro, né? R$30,00 ainda tá barato. Eu acho. Esse aqui é R$50,00. Ah, eu abri bem a minha, lembra? Que eu comprei uma. Lembro. Abri lá. Era isso que eu tava querendo também. E eu queria... Pra botar o quê? Tô pensando aqui, esqueci. É... Pão. Coisa pra colocar pão. A gente esqueceu a coisa dela. Tadinha. De colocar a copa. O quê? A saudória. Porque eu tenho dois que eu ia lá. Não, acho que eu tenho um pouquinho. É verdade. É verdade. Ó. Ó, eu tô vendo aqui caixa organizadora. E aí eu tô levando essa daqui, ó. Tô levando quatro dessa daqui. Ela tá R$19,95. R$19,95. E essa daqui, olha, é R$17,95, ó. A pequenininha. E essa daqui, né, compensa bem mais. Só que só tem ela também, né. Não tem muita, muita, não. É... Na real, tô vendo aquela pequenininha ali, ó. Tá R$11,95. Acho que eu vou levar essa. Vem ver dessa daqui. Eu acho. Vamos ver. Ó, essa daqui tá R$11,95. Ela rindo. Ih, ela vai eufórica. Jogando no chão, ó. Ó, essa daqui tá R$11,95. Ai, que decisão, meu Deus. Tá, Maria. O gritão que ela dá. Vai ficar aí até amanhã, Hugo. Gente, estamos aqui na Leroy agora. Olha que plantinha bonitinha. A gente tá pensando em colocar lá na nossa varandinha, né, do quarto. Pode? Pode, óbvio que pode. Aí, ó. Tá baratinho, ó. R$49,90. Tem... Olha... Olha isso aqui, amor. Olha, a cara da Simone, né. A cara da Simone. R$79,90. A vontade até de dar de presente, né. Porque ela gosta muito... Gente, é muito lindo, amor. Pena que não tem onde a gente colocar. Porque é lindo. Olha isso. Olha, olha isso. Olha isso. Olha que delicadeza. Gente, é perfeito. Perfeito demais. Meu Deus. Tô chocada. Olha, tem mais coisa pra lá. Mais plantinha pra lá. Mas a gente vai escolher uma plantinha bonitinha dessa daqui, ó. Escolher uma bonitinha. Qual? Mas vai colocar onde? Eu achei essa linda também. É o lugar quente. No chão? Não, mãe. Não dá, né, vida? Porque... Porque aí sim tem risco pra Maria Lise. É porque é essa aí. Essa cresce. Fica bonito. É bonito. Fica. Você tem que escolher uma bonitinha. Qual? Vê aí. Não, tá quebrada aqui. É só cortar. Vida. Tem botãozinho inteirona. Essa daqui, ó. Que tem essa grandona aqui, ó. É dela, né. Não, tá feia. Deixa eu ver desse lado daqui. É, mas já não. Aí eu tô olhando pro meu copo, você tinha alguma coisa. Não, não. Queira. Mofadinha. Essa aí tá apaixonada por uma ali. Toda delicada. Aí eu vou ver se ela vai achar. Porque as que estão ali não... Estão de efeito. Aí, ó. Ela ali. Aí eu vou ver o preço dela. Nossa, eu amei. Olha. A gente tá apaixonada. Eu quero colocar lá na... Olha aqui. Tem muita almofada bonita. Muito, 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 muito. Essa é pra colocar no... Na cama. Vou colocar... No seu papo. Olha o que eu tô falando. Vamos lá pra cama? Tipo... Tipo... O que te ver... Não parece que é uma dor. O nosso pinho. Hã? 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 E aí a Frida porque quem tem safari né ou de daquele hoje o nome disso raposinha muito lindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí é assim para fazer uma roupinha para planta com coisa a diferença é diferente é que você tem que comprar a linha é para que a ponta com proteção contra a sobrecarga você é para que a ponta com 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 a ponta o que é é alto demais o que é caro 244 E aí, gente, por que eu tô com a alça? Esse é o carro do couro aí que tem aí na alça. Por que eu tô com a alça? Por que eu tô com a alça? Esse aqui é o melhor aróxido. Caro, né? Ó, R$29,00. Entendeu? Muito caro esse melhor aróxido. Mas, gente, esse aqui é tão bonito. Tô chateada, cara. Mas tá muito caro, ó. R$29,00. R$119,00 esse aqui. Mas também, ó, pô, de pá, né? Ó, esse aqui, ó, é o mais em conta, se você for ver. Porque ele é R$300,00, mas olha o tamanho dele. Ele é o que mais tem em conta. Ó, R$300,00 e em conta. Alguém sabe aí, um lugar barato? Estou frustrado. Aqui do Rio, que tem essas paradinhas. Muito bonito, hein? Meu carrinho tá tão lindo de ver. Ai, tá lindo, perfeito. Gente, essa costela de Adão maravilhosa. Aí, o que eu vou fazer, gente? Vou ver se eu acho pela internet esses troços. Eu só não sei o nome, minha vida. Do sexto da planta. É, né? Não tenho ideia. E a gente comprou pé do buffet. É, a fruteira a gente também vai procurar na internet. É, a fruteira a gente também vai procurar na internet. Fomos não tacar dão, tubarão não tem. Do jeito que a gente quer, né? Que a gente queria de madeirinha. É, porque a marianíssima com rodinha não dá. É, com rodinha não dá. As frutas vão cair em cima dela, ela vai cair. Tudo vai cair. E aí, é isso, galera. Vamos lá pagar. Deixar um vinho aqui. Olha quem não resistiu. Mas essa plantinha aqui, a florzinha caindo. Que lindo mesmo. A gente vai colocar no rec. Tentar colocar no rec, né? E a gente tá me doendo de trocar o rec. Tem aqui, não? Tem aqui. Gente, já chegamos em casa. Colocamos tudo aqui em cima. E eu tô tão animada. Ai, tá bom ficar animadinha de novo, gente. Eu tô tão animadinha. É, a gente comprou o pé, gente. Pro buffet. Porque eu não aguento mais ver esse buffet assim. Com as pernas reganhadas. Tô com as pernas reganhadas. Não aguento mais ver esse buffet assim. E aí, a gente vai... A gente comprou. A gente vai. Nossa, a gente vai pesado. Mas a gente compramos esse pé aqui. Caro igual o diabo. 53 reais cada pé, gente. Mas é mais barato do que pagar 500 reais num buffet novo. Né? Pois então. E aí, ó. Compramos itens de decoração. E de organização. Ó, gente. Compramos a plantinha, né? Que eu tinha falado pra vocês aqui. Ah, Maria Alice. Maria Alice. Eu tô te vendo, bonita. Tá passando canetinha na mão. Mostra lá pro seu pai. Mostra pro seu... Não é pra passar no cabelo. É pra mostrar pro seu pai. Mostra pro seu pai o que você tá fazendo. É. Não é pra passar no cabelo, não. Olha, gente. Aqui caiu chuva. Eu não sei por que ela querendo limpar a mão. Não dá pra limpar a mão agora. Caiu água da chuva e ficou assim dessa cor. Não sei se tem tinta no coisa. Não entendi muito bem. E aí compramos essa plantinha. Que vocês viram, né? Que tava 50 reais lá na Leroy. A gente não vai deixar aqui. Na real, a gente gostou aqui também, né, amor? Aí ficou bonito. Aqui também ficou bonitinho. Só que a gente... Eu quero colocar aqui em cima. Vamos ver como é que vai ser. Né? E a gente vai voltar lá na Leroy daqui a pouco de novo, né, amor? É. Porque, ó. A gente comprou essa daqui também, né? Que eu falei pra vocês que eu não me aguentei. E aí, quem gosta muito de plantinha assim, desse estilo mesmo, é a Simone. Aí a gente vai comprar uma de presente. A gente vai mostrar pra vocês como que é o dela. Isso. Dessa, o bonitão também. Ai, lindo. Maravilhoso. Aí ficou um trato. A gente vai dar um desse de presente pra ela e ela vai fazer um pra mim, né? Aí, ó. Olha aqui, ó. Compramos sexto organizadores. Porque a gente vai organizar as coisas. A outra tá ali brincando. A gente vai organizar as coisas. Olha o que a gente tem pra organizar. Ignorem a bagunça daqui que a gente vai arrumar tudo, tá? Mas, ó. Olha o que a gente tem pra organizar. É aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo como fica cheio de coisa? Fica lotado de coisa e a gente não mantém uma coisa organizadinha bonitinha. Aí, a gente comprou pra isso. Só que eu acho que a gente vai precisar comprar mais, né, amor? Porque é tudo pra organizar. É isso pra organizar do banheiro. Aí, o banheiro tem três banheiros. Então, ou seja, são três coisas pra organizar. De banheiro. Fora que também tem a área. Então, outra coisa aqui. É coisa pra caramba. É, isso aqui não é baratinho, não. Esse ainda foi um take barato, né, amor? Em comparação, é... Em comparação àqueles que eu tava mostrando. Esse aqui foi até baratinho. O fogo vai se achar o mesmo. Esse que é ruim de comprar separado também, né? É achar o mesmo. Esse aqui, ó. Só tinha dois. Ele tava 11 reais. Eu tava levando um de 19. É um de 19, só que só tinha dois desse tamanho. Aí, ó. Esse aqui, se eu não me engano, foi... Não tem, né, amor? Cadê a nota fiscal? Vê se você acha pra mim, por favor. Pra ver se consigo achar aqui. Aí, ó. Esse grandão aqui, né? Compramos quatro do grandão. Compramos dois do pequenininho, como eu falei pra vocês. Porque... Do atacadão tubarão. O biquenininho só tinha dois mesmo. Compramos uma bandeja pra fazer, né? Mesa posta, que vocês sabem que eu amo. E comprei também, gente, almofadas. Essa daqui já é lá na Leroy. Esse aqui é atacadão tubarão. E esse aqui foi lá na Leroy. Eu gostei bastante. Essas almofadas aqui, acho que foi 58, 59 reais. Por que que eu achei em conta? Porque o tecido dela é muito bom. E... Achou! Obrigada, vida. O tecido dela é muito bom. E é o preço que você encontra dos outros lugares, sabe? E é de tecido inferior. Esse aqui foi mais caro, tá? Esse aqui foi 109. Esse é bem carinho mesmo. Mas, assim... Investi, sabe? Foi investimento. E no atacadão tubarão também eu comprei mais dois travesseiros. Que eu gostei demais. Eu já tô querendo comprar mais dois. Só que ele foi 70 reais, gente. Até que em conta, assim, em comparação dos travesseiros que a gente acha por aí. Achei muito bom. Ele é de 233 fios. Ou seja, até o próprio travesseiro, sem nada, sem capa nenhuma, é maravilhosa. E também compramos os pés, né? Do buffet. Compramos mais coisas aqui também. É... Esse daqui, ó. Pra colocar lá na prateleira. Que eu tinha colocado uma muito pequenininha. E aí eu vou colocar uma maior zona. Porque eu tô com medo daquela prateleira lá de cima do quarto não sustentar. É... Mas é isso, olha, gente. Ela em si já é muito boa. Mas a gente vai colocar uma capinha nela, né, gente? Porque ninguém merece. Aí temos aqui, olha. O travesseiro, né? Que saiu 79. E 99 cada. Foi 11 e 99 mesmo. Cada um desses pequenininhos. E, gente... E saiu aqui, olha. O sexto. Europa. 14. Não, gente. O valor tava diferente lá, ó. Saiu por 15 reais cada um desse daqui. E... É... Esse aqui saiu por 14,99. E esse aqui por 24,99. Aí eu não sei se teve desconto aqui, ó. Porque teve 88 reais de desconto. Eu não sei se é esse desconto. Não sei. Não dá pra saber. E eu acho que pode ter sido isso. Mas... É isso, galera. Gostei muito. Aí eu tenho que organizar. Aí o que a gente vai fazer? Vamos tirar tudo do buffet. Pra deixar ele com a ponta assim pra baixo. Pra poder montar os pés. Tchau. Tchau. Obrigado.